Fala galerinha do YouTube, aqui quem fala é o Bernardo, e hoje estamos aqui a mais um vídeo do canal, e hoje estamos aqui a Minecraft, é um jogo aqui do meu computador, eu vou ensinar a vocês como funciona. Eu vou dizer como funciona, tá vendo esse bichinho aqui que eu acabei de bater, ele é um slime, 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 ele é um slime, e ele só aparece de noite, ele não aparece sei lá, tipo espanou do nada de dia, não, só aparece de noite, essa daqui é a aranha, a aranha ela também aparece a noite, e eu tenho aqui alguns monstros, que aqui a gente chama de mobs, aqui no Minecraft, Eu tenho essas coisas aqui que não são mobs, mas são blocos para fazer portais, eu vou começar com uns portais, porque é muito longo esse negócio de monstros, porque tem muito, mas vamos né, vamos. Esse aqui é a obsidian, ela serve assim, para fazer um portal para o nether, o nether é tipo o inferno, é, é o inferno, o nether é um inferno, exatamente, vamos lá. A gente faz, um, dois, três, quatro, cinco, e aqui a gente só faz dois, um, dois, um, dois, aí a gente precisa dessa pederneira, aí a gente acende aqui, pum, portal, entenderam? Agora eu vou fazer o portal do nether, onde saiu os endermens, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Eu não sei muito como é que se faz esse portal, todo dia eu pergunto, meu irmão, quando estou jogando Minecraft, como é que faz o portal. E lá tem um ender dragon, é um, é um dragão, ah não, não é isso daqui não. Vai precisar dessas, olho, olho doente, a gente vai lá, bota, bota, até para encher tudo. Encher tudinho, tudinho, tudinho. Espera, por que não funcionou? Por que não funcionou, gente? Não está funcionando. Acho que eu fiz errado. Ah, fiz errado. Fiz erradinho. Zeradinho. Fiz erradinho. Ah, tem que ser um quadrado, fiz. Fiz um retângulo, fiz até aqui. Mas vamos, né? Será que vai funcionar? Eu não sei. Eu nunca sei como é que funciona. Está funcionando. Se eu botar alguma coisa, eu acho que não. Como é que funciona? Como é que funciona? Eu vou deixar vocês aqui um tempinho. E vou perguntar para o meu irmão como é que se faz. Não, é sério. Será que eu tenho que tirar isso daqui do canto? Vamos ver se é isso. Se vai aqui do canto e... Não, não é isso. Será que... Precisa ser mais assim? Oh, gente. Eu estou ensinando aqui. Onde você vê um professor que não sabe ensinar? Eu não sei. Mas estou fazendo aqui. Isso vai demorar um pouquinho, tá? Vai demorar um... Muito, tá bom. Né? Vai demorar um... Muito. Acho que não é para fazer o negócio assim, então... Bota aqui. Vamos lá. Ah... Ai, droga. Não tem nada. Doente aqui. Foi. Ah, preciso ir mais aqui. Doente. 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 Vamos lá. Isso. Foi. Droga. Sim. O que é? Não, é sério. O negócio não é tão gigante assim. Mas eu estou tentando aqui, gente. Isso vai demorar um muitão. Se você quiser fazer um lanchinho... Já vai ser o tempo de eu ter acabado isso aqui. Ter descobrido. E não, não é isso. Sai. Sai, cavalo zumbi. Não, não é isso. Eu já volto. Eu vou deixar vocês aqui. Aí meu irmão vai fazer aqui para vocês... O portal. Porque ele não é tão gigante assim. Não é tão pequeno assim. Eu já volto. Eu vou deixar vocês aqui alguns segundinhos. Tchau. 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 É meu irmão que está fazendo isso, tá? É meu irmão. Ele está fazendo aqui para mim porque eu não sei. É isso aí que ele está fazendo. Não é tão. Eu não sei. Meu irmão está dizendo que ele não sabe tão bem. Gente do céu. Isso vai demorar um ano. A pessoa não sabe quanto eu demorei para fazer isso aí. Não consegui. Será que agora vai? Tomara que sim. Não. Não. Não, sério. Bota aí nos comentários aí. Se vocês sabem como é que faz. Bota aí nos comentários assim. Eu não sei como é que faz isso. Eu vou pegar um dinamite. Vai destruir esse negócio aí. Destrói tudo. A dinamite explalda. E você precisa desse isqueiro aí. Explode tudo. O que você está fazendo? O que você está fazendo, meu mundo? Pedro, já pode sair daqui. Sai, por favor. Sai, Pedro. Sai. Não, não é rápido. Sai. Você está querendo escrever like, né? Tá bom, né? Fazer o que, né? Escrever like. Agora já pode sair. Ah. Ah, tá. Tá. É só vai explodir o like. Tá. Agora já pode sair. Escrevam aí nos comentários. Vocês sabem como é que faz. Mas faz o que, né? Vamos lá. Vamos continuar aqui o negócio. Por favor, escrevam nos comentários. Porque... Quantas vezes eu disse, escrevam nos comentários. Vamos lá. Vamos entrar aqui, finalmente. Carregando o terreno. Entramos aqui no Nether. Se entramos no Nether, a gente entra em um lugar nada a ver, assim. E a gente tem que descobrir o caminho. Eu costumo cavar. Carregando o voodoo. Caraca! Caiu no void. Vai dar um buraco aqui, né? Não. Preciso achar aquele buraco. Que eu fiz antes. Ah, tá ali. Não, não morre, não! Eu morri. Gente, eu morri. Eu morri porque eu caí no void. Sério, cara. Tô voltando. Perdi tudo no meu inventário. Que droga. Que droga. Preciso escrever tudo em novo. Invocar zumbi. Invocar cavalo zumbi. Eita, porque eu peguei 64. Invocar cavalo zumbi. Invocar um limporco zumbi. Invocar um zumbi. Tá, agora é... Invocar esqueleto. Invocar cavalo esqueleto. Invocar... Wither esqueleto. Um esqueleto wither. Ai, ai, droga. Mas vão, né? Fazer o quê? E aí, se a gente entra no lugar super... Opa! Olha o que que tem aqui. Dois porcos zumbis. Eu tenho que invocar... Homem porco zumbi. Isso daqui. Eu vou exponar aqui pra vocês verem como é que fica. Aqui, ó. Eles só spawnam aqui no Nether. Nunca não spawnam naquele mundo lá. Eles sempre spawnam nesse mundo aqui. O Nether. Traduzindo pro português, normal que vocês já entendem. É inferno. Por favor, não vão. Por favor, não vão. Por aqui. É sério. É só se vocês cavar. Não. Lá... Lá... Lá você se cavar. Lá... Então vamos voltar pra lá. Meu Deus. Eu tô nadando na lava. Vamos logo. Ai, gente. Por favor, não façam isso. Você vai ter que fazer um negócio infinito. Pra achar o negócio. Só se você estiver no modo sobrevivência. Que você vai conseguir, gente. Agora vamos pros mobs. Esse daqui é o Enderman. 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 Ele pode se teletransportar. Se teletransportar. Eu vou... O que que é isso? Margarita. O que é isso? Ele pode se teletransportar. Sai, aranha. Pode se teletransportar. Assim. Ele pega bloco. Pega assim, bloco. Eu sou o Enderman. Eu sei lá. Ele vai pro... Mundo do Enderman. O portal que eu não consegui fazer. Tchau. E aí ele bota esses blocos aqui. Transforma no bloco... Aquele do End. E depois ele... Vai aqui pro mundo pegar mais bloco. Tchau, Creeper. E aí o trabalho dele. Ele é um trabalhador assim. Que tem... Viu? Ele se teletransportou. Brrrr. Tchau, gente. Ai. Aqui tem o cavalo zumbi. Cavalo zumbi. Homem e porco zumbi que eu já mostrei pra vocês. Aldeão zumbi. Olha aqui o aldeão zumbi. Agora eu vou tentar achar um zumbi. Ah, já tá aí o zumbizão. Aqui um zumbi. Um zumbi normalzinho. Pode controlar. Agora o esqueleto. O esqueleto... Eu vou te flechar. Ele tem esse arco aí que ele flecha. É esse que pra ser... Negócio ele flecha. Cavalo esqueleto. É o cavalo todo esqueletinho. Cadê o rabo? Esse é o rabo dele? É o esqueleto íteir. Eskeleto íteir, esqueleto íteir, esqueleto íteir. Ele também só spawna naquele portal ali que eu recomendei. Não ir para lá. Inferno. Ele só spawna lá. Acho que é isso. É, foi tudo isso. É, então... Vou fazer aqui um negocinho que eu sempre faço. Então, esse foi o vídeo aqui. Espero que tenham gostado. E... E... Tchau.